Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi Meu carinho é pra você Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi Meu carinho é pra você Eu amo vocês! Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi Meu carinho é pra você Adoro vocês Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi Meu carinho é pra você Eu amo vocês Oh Deus bendito Sou pequenino Marcha caminho Pelo teu ensino Sou neste mundo O peregrino Já me fizeste Cidadão do céu Vivo alegre Vivo alegre E em paz te sigo Nada receio Pois estou contigo Neste deserto Neste deserto Tende-me abrigo Já me fizeste Cidadão do céu É Minha força E segurança Tu é meu apoio Minha esperança Tu é minha vida Ter confiança, já me fizeste, cidadão do céu. Ter confiança, já me fizeste, cidadão do céu. Eu recordo com felicidade, dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Com o peito cheio de saudade, relembro os bons momentos que você me deu. Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus. Mas eu sinto a sua presença, em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Papai, eu sinto a sua presença, em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Hoje estou mais crescido, tanto tempo já passou, sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Pois eu sinto a sua presença, em tudo que eu faço, em tudo que eu faço, onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Obrigado.